Olá família, tudo bem com você? Já estou bem, aqui quem fala é o Moço Emocionante. Irmão, antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Bora o que trago hoje. Clássico Nova lança uma bomba para o Nuno Abdul. O grupo de que os zumbiros moçambicanos Clássico Nova participou no programa Batidas da TV Sucesso e afirmou categoricamente que Nuno Abdul não lançou nenhum hit desde que foi para Portugal. E por sua vez, o cantor Nuno Abdul, através de uma chamada telefônica no mesmo programa, exigiu que Clássico Nova mostrasse 4 milhões de visualizações nos seus vídeos em apenas 3 anos, como ele atingiu na música Minha Mulher 4 milhões e 600 mil visualizações. E acrescentou apelando ao grupo que pauta pela humildade e não confusões para melhorar a sua carreira. Nuno Abdul, o grupo Clássico Nova escreveu na sua página do Facebook o seguinte, Nuno Abdul, queres jogar sujo? 48 horas para resolver isso. E o Nuno Abdul, tendo visto o post da Clássico Nova, mandou banir vídeos deles na Gloom Channel. Ivo Mael diz que Fred Josias é destruidor de lares e preocupa-se com negatividade apenas. O músico moçambicano Ivo Mael, atualmente residente nos Estados Unidos da América, diz que Fred Josias é um destruidor de lares e várias relações. Ivo Mael apresentou sua indignação por meio de uma live feita na manhã de segunda-feira no seu perfil do Facebook. Para Ivo Mael, Fred Josias só preocupa-se em promover negativismo no seu programa, pois quando trata-se de uma informação boa, ele não vai a fundo, mas quando são bifes, dava até encontrar o ouro. E por fim, Ivo Mael aconselha as figuras públicas para processarem Fred Josias e o seu diretor-geral Zeynettin pelos danos que causaram nas suas vidas, concluiu Ivo Mael. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.